Barulho, 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 vai que vai Ei, ei, vem geral, vai, vou pro alto, vem Ei, ei, ei Aí Cê vê que eu faço agora, freestyle pra essa plateia Ou cê vai vir falando de cu, eu vou te quebrar com ideia Cê sabe muito bem que essa é sua cara Só que pro seu verso eu falo agora, pause e para Então para repara, que esquenta cara no verso Que é que faz, infelizmente Cê cola na rima, não quer ficasse Porque a diferença é de nós dois Eu mando a coesia, ou cê manda perder a ti, deixa pra depois Cê sabe muito bem do que eu tô falando Sinceridade que aqui no bike eu tô passando Não adianta fazer negação Não é positividade, é energia, que hoje eu saio campeão Aí, pra explicar bagulho é capacidade Eu sei que igual eu, você também tem qualidade Só que pra você entender, no instrumental Só que hoje vai diferir de quem tem mais potencial Eu não te desmereço, nós é do mesmo corre Só que o bagulho é duelo e quem não mata morre Infelizmente, mano, é o proceder Quem não mata morre, mas a parte de morrer eu deixo pra você Demorou, vem cá, mãe, vem de novo Vem de novo, vem, vem, vem Vão, 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 demorou Demorou, demorou, demorou Demorou O cara falou que eu vou morrer Toda hora ele falou Só que eu tô percebendo que o Cê tá de caô Porque tem uma coisa que eu não entendi Essa aqui é a morte sem voz Com cara de coaxine Presta atenção no improvisado Cê tá entendendo, mano? É claro o meu recado Eu falo o que eu quiser Foda pra sua opinião Se eu falar de cu, isso aqui é liberdade de expressão Então não tem esse trocadilho Cê tá entendendo, mano? E eu vou puxar o gatilho O Cê é uma porcaria Porque eu falando de cu, ganho da sua ideologia Vou te explicar Essa aqui é a sequência Falando muito, mano E eu com minha fluência Sinceramente, minha rima é notória Pra chegar teve que participar das quatro Sua eliminatória Que teve aqui Com uma eu cheguei Sinceramente, mano, e não passei Parceiro, agora não esconde Sinceramente, hoje cê vai se atropelado pelo ponte E demorou e vem de novo E vem, tá bom Vem, 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 vem Eu posso até pensar em umas coisas Mano, desse camarada Porque hoje ele tá é de piada Porque eu nunca viro Trouxe droga, trouxe dinheiro E na pochete ele não tem livro Eu tenho sabedoria na minha mente Sinceramente, mano Aqui é a chapequete Mano, agora cê tá no calabouço Sua morte vem aqui Intimação e deixa um beijo No seu pescoço E tá ali pra perceber Sinceramente, mano Eu tenho que atacar você Você é um bancar Cê faz uma encolada Mas no meio da jogada Pra mim cê não faz nada Cê dá um tique nervoso Cê tá até piscando Só que sinceramente Pra mim cê tá panguando Reparem No olho desse animal Vê se não parece Um pisca-pisca do Natal Então Isso que é o ataque Cê pode até sorrir Só que cê vai pro Iraque Sabe por que, parceiro? Você não me atua No saco do Papai Noel Vai ter muito livro E muita literatura Vem geral, vamo voltar A vibe já é Ele falou de liberdade De expressão, tá de viagem Eles confundem liberdade De expressão com libertinagem Já tá ligado que hoje É strike Vê se tem coerência No que cê fala no mic Cê vem falar que o olho É pisca-pisca Mas tá suave de meu rap É incêndio, seu é faísca Ae, já tá ligado é um estrume Só que esse tá piscando a bunda Chamei ele de vagalume Ae, só pra explicar Entrar no seu jogo Porque infelizmente O circo pega fogo Ae, já tá ligado que é freguês 33 Foda-se A Esther acertou na centésima vez Então pro cê escutar Não vou desistir Porque esse papo aqui é de MC Porque cê tá ligado Essa é a verdade Pode desmerecer Quanto mil vezes Com minha capacidade Porque infelizmente Cê é vacilão Sinceramente mano Na improvisação O bagulho é potencial E eu tô a milhão Importa o meu potencial E não com sua opinião E ó Fechou que fechou Passaram pra cá Vamos votar Quem que vota? Tio? Eu só olhei pra vocês E se pararam Tá ligado? Então mano Vamos votar Voto de demorou É pra terceiro round Agora é com vocês Quem vota? Terceiro 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 Aí tá fraco Mano se eu não lançar o funk aqui A base aqui ó É porque tá fraco Tá ligado? Quando tiver forte Eu já vou lançar a base Então Um voto terceiro E agora é com vocês Quem vota? Na minha direita Tem lá Vamos lá Quero ver Tem que ser todo mundo Terceiro 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 Posso considerar? Terceiro Posso considerar? Terceiro 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 Ok Então vamos votar Quem vota Na minha direita Tem Lancaster Mão pra cima e barulho Baixou Quem vota Na minha esquerda Tem NG Mão pra cima e barulho Baixou Tá vendo? Tá vendo? Então só pra confirmar Só mão pro Lancaster Só mão Só mão Baixou Só mão pro NG Ok Um voto terceiro E um voto é NG PDR Terceiro round Agora sim De modo justo Quem fechou começa Juninho Bumbepe Pode soltar o beat Ei Vem geral Bom mano e mais Isso aqui já é Vem 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 Aê Ele tinha falado Na minha pochete Instrumental Se foda essa pochete Isso é bem material O que é o bagulho É hip hop Então presta atenção Que aqui começa E não mantém stop Só pra começar A NG Porque infelizmente Agora cê sabe Que não é fuleiro Me interessa Se essa aqui É pochete Foi suor do meu trabalho E eu comprei com meu dinheiro Aê Só pra você explicar Que é sem caô Eu faço no trabalho E no rap E eu sou amador Só pra explicar Que é sem stop Porque é sentimento E suor Sempre aqui no hip hop Aê Não adianta responder Porque o bagulho Aqui é pra esclarecer Mas cê tá ligado Que agora é ativa Cê é um dos favoritos Mas eu vim pra quebrar a expectativa Aê Cê tá ligado Que agora eu falo assim Então presta atenção Cê não vai ganhar de mim Sinceramente mano Eu sou o bicho Você é o favorito Cê vai ver a estrelinha Favorito do lixo Demorou Demorou Será que pode vir Geral de novo Pode vir Vem 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 Demorou Demorou Oh 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 O cara fala Que não tá nem fodendo Pra esse bem material Cês perceberam a visão Achou que eu achei legal Só que nessa pista Mano nós capricha Quando o juninho Solta o beat nele Que não se materializa Cê pegou a visão Do trocadilho Cê vai prendendo o banco Puxando até o gatilho Cê fala pra caralho Só que cê é clichê Favoritismo nem de ninguém Aqui é a competência do NG Vou te explicar uma coisa Eu sou fracassado Cê vai entender agora Eu deixo meu recado Se eu sou favorito Vou explicar pro cê Porque eu E vem pra caralho E fico merecer Então Cê pega essa visão Pra cê Dá pra entender Eu vou explicar pra cê Minha rima é da hora Parceiro ela estoura Ela contabora Eu sou o favorito Gosto isso na hora Fazendo freestyle Mestre que é o detalhe Só que parceiro agora Pique de um hot vale Vou sair na final E não se esconde Pra quem já gordeu cachorro Por comida Até que eu cheguei longe Fechou que fechou Então vamos lá senhores Vamos resolver essa questão Quem que vota? Pedro Ok Voto de PDR Vai para a minha esquerda Para a NG Agora é com vocês Quem vota Na minha direita Em Lancaster Mão pra cima e barulho Baixou Quem vota na minha esquerda Em NG Mão pra cima e barulho NG está na final